Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One R$90,00. Links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto. Links na descrição. Caralho! Boa Rafa! Zaldivo cantando o seu sucesso Quero Pau. Exatamente! Ai caralho, me deram uma porrada aqui! Boa Vinicius! Faz, faz! Ai caralho! Boa Rafa! Vai, vai! Ele acabou! VINICIUS DEVE! Tem ninguém lá para defender o bagulho, tá ligado? NE caralho! Sai dai Vinicius! Nossa, quase que o Vinicius tirou o vinho! É mano! Tava sentindo o seu ciente, tá ligado? O Vinicius só foi completar só, valeu Vinicius! Já era já, acabou uma massa! Nossa! Outro pro meu lado! Tira! A defesa! Tira a defesa! Boa Giosi, valeu! No golo meio, é gol! Chupa seus laranjas pobres! Eu quero meus 100 reais depois, tá? Ah, só o cu! Puta merda! Olha o Vinicius viajando! É gol! Deu lag ali pra mim, a bola tava vindo ali, tá ligado? Do nada ela virou, mudou, tá ligado? Tá perdendo, começa a dar lag. Rapaz, joga a gente. Ali deu, velho. Ali deu. Fala que é culpa do lag. Boa, rapaz. Olha a bola tocada, virou o parceiro! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Também, guys! Oh, Luiz tirou! Que defesa! Ae, MVP, caralho! O Luiz e o Vinicius, vai o Luiz e o Vinicius. Na bola, hein? Do, dois! Ah, caralho. Puxa! Errei, feio! Caralho! Nossa, por que você aqui pariu? Não, é do outro lado, né? Tira a defesa! Oh, mano! Putz, nossa, valeu, cara! Caralho, vai três ali, velho! Você me encontra, velho! Oi! O que você quer? Nossa, que isso, velho! Sempre alguém me empurra quando estou esperando a bola. Ai, 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 ai! Faz nada! Isso, vai explodir! Isso, vai explodir! Isso, isso, dá boi não! Faz! Caga, velho! Vamos lá, pegou os gols! Nossa, desculpa! Caguei gato, cara! Nossa, quem que fez gol? Ninguém bateu na bola, velho! Olha lá! Tem um leg, ele não vi o travel, velho! Olha lá! A bola sozinha foi para lá também. Olha lá! Vai, só fazer! Vai, vai! Vai, Vinícius! Tem um rescap! Tem um rescap, eu vou fazer isso! Nossa, vai entrar essa bola! Sério? Sério? Que entenda? É pronto, mano! Vai! Essa bola, que benícia! Vai enfiar essa bola? Vai enfiar essa bola? Ai, vai enfiar mesmo? Vai enfiar essa bola A gente nem pula ali, velho Tô fazendo barreira ali nessa bola É com uma zona do caraca Eita, pô, eu tô caindo aqui dentro do gol aqui, TV Oh, Luiz Boa Nossa, o Luiz me virou, tá ligado? Eu tava indo pra bola, mano Lá, lá, olha aqui no cantinho Nossa Contratável Com a paquisa, tá ligado? Homem bateu Tira outro ali, velho Eu tirei Meu gol Ai, me secou Nossa Que susto Ah, não, contra Valeu, Melton Valeu Vamos lá Lala sim Boa Só com essa categoria do Elton ali Passei com negão ali, né Mas tem que ter que tocar uma manada da foto Tu pode entrar com o carro, depois não vale dois gols Mas eu quero só sair na foto mesmo no Jornal Boa Niel, só tinha você praticamente. Só tinha um. E boa ainda. Defesa fujada da pôr, cara. Ó, passou pelos quatro trouxas ali. Ó, Elton. Nossa, não ia ser gol, velho. Não ia ser gol, não. Não ia, não ia. Bateu na trave, ia voltar pro meio. Tira a defesa, caralho, mano. Aí, velho. Ah, ia fazer gol, cara. Não ia fazer gol, bater em mim, velho. Que ódio. Aham, ia ouvir essas paredes. O Elton, melhor do nosso time. É, chupa aí. O Elton, ó, chutou, fez gol, assistente, ó. É. O Elton, ó, chutou, tchau, 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 tchau.